emissoras do rádio. Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Bombeiros. Os destaques no plantão de polícia da Rádio Muriaé. Júlio Júlio. Ok Jorge, ouvintes da Rádio Muriaé, em especial do plantão de polícia, você que tá acompanhando a nossa live, seja bem-vindo. A gente, como eu havia anunciado, tá recebendo delegado de homicídios, da DHPP, que é o Tayron Espíndola, seja bem-vindo, bom dia mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Muriaé. Bom dia Gilson, sempre prazer falar com você, com seus ouvintes. Bom dia pro doutor Gledson Souza, né? Ele que depois de formar delegado foi pra cidade de Manho Mirim, atuou Jorge, por muito tempo aqui na Polícia Militar, foi um policial militar. Nós nos conhecemos. E hoje temos aí a grata satisfação, a honra de tê-lo aqui nos estúdios e de contar com o serviço. Lembrando que o Gledson veio aqui pra região, né? Pra quarta regional, mas ele é titular da delegacia de Miradouro, tá? Ele está aqui dando apoio à delegacia de homicídios, acho que foi uma aquisição belíssima, como tava conversando com o doutor Tayroni em off, foi uma aquisição realmente belíssima da Polícia Civil em conseguir trazer o doutor Gledson aqui pra região. Aliás, ele é de Muriaé, filho de Muriaé, não poderia ser diferente. Doutor Gledson, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Muriaé. Pela segunda vez, tenho a oportunidade de entrevistá-lo como delegado. Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui em Muriaé, né? Poder prestar eh o serviço público de qualidade em nome da Polícia Civil para para a cidade de Muriaé e região agora como delegado e antes como cabo da Polícia Municipal de Minas Gerais, né? E eu eu confesso que estou um pouco até realizado, né? Porque eu sempre eh galguei esse carro que eu estou hoje e agora chegando, né? Nesse objetivo vou poder contribuir, né? Para a paz social aqui do município e de toda a região em nome da Polícia Civil de Minas Gerais. Bom, a Polícia Civil através da Agência de Inteligência da Quarta Delegacia Regional de Muriaé instaurou um inquérito para apurar a fuga dos detentos Robson Vidal de Almeida de vinte anos e Jefferson Hugo Bernardino de vinte e nove anos até o momento repleta de perguntas sem respostas. Eles fugiram na noite da última quinta-feira durante uma visita com o advogado no parlatório e de acordo com a Polícia Militar um dos foragidos conhecido como Jefim é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo e explosões de caixas eletrônicos no estado. Além de ter participação em roubos a mão armada, homicídios e tentativa de homicídios contra policiais. Ele foi condenado a cento e setenta anos de prisão. Então significa que não vai sair nunca mais da cadeira, né? Se ele tivesse preso lá ele não ia sair nunca mais. Segundo informações apuradas pelo departamento de jornalismo da Rádio Muriaé, os foragidos fizeram dentro da cela doutor Taroni, uma chave artesanal para abrir as algemas. Depois correram e pularam o muro de aproximadamente sete metros de altura cercado com uma serpentina. Após a fuga, a PM foi acionada, mas os foragidos não foram capturados. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, um procedimento interno foi instaurado pela diretoria da unidade prisional para investigar as circunstâncias da fuga dos detentos e também apurar responsabilidade dos fatos. A penitenciária doutor Manoel Martins Lisboa Júnior foi inaugurada em dois mil e seis e no início de dois mil e vinte e um se tornou complexa de segurança máxima. Desde então passou a receber criminosos de alta periculosidade e com sentenças elevadas. O a a essa essa penitenciária ela realmente tem essa possibilidade de receber eh condenados desse porte doutor Taroni? Bom dia mais uma vez. Olha Gilson eh imediatamente né após esses fatos a Polícia Civil instaurou uma investigação criminal como cê bem colocou. É uma investigação que corre de forma paralela e independente a essa apuração interna aí que você também mencionou. O trabalho da Polícia Civil é independente e nós estamos buscando entender exatamente a dinâmica dessa fuga eh a estrutura em si da unidade isso é uma avaliação que é realizada pelo próprio Departamento Penitenciário pra poder classificar a unidade né? Eles classificam a unidade por graus de acordo com a estrutura física, efetivo, enfim. Eh então isso é um trabalho que cabe exclusivamente ao Departamento Penitenciário, a Polícia Civil não participa e nem poderia né? Participar disso. Eh então assim o nosso trabalho na no âmbito da investigação criminal tá tá limitado a entender essa dinâmica e entender se houve de fato uma facilitação que certamente houve porque esses detentos não jamais conseguiriam fazer o que fizeram sem que tivesse havido alguma facilitação. Então nós estamos apurando a responsabilidade né? De todos esses atores envolvidos eh nesse episódio a gente sabe e conhece a periculosidade desses alvos e e você veja a dificuldade que a polícia civil e todas as polícias do país hoje tem pra poder encarcerar né? Criminosos de alta periculosidade primeiro cê tem uma investigação depois da investigação eh cê tem todo um trâmite judicial que também não é fácil não é simples é bem complexo e aí finalmente quando essa pessoa é condenada e e a sociedade ganha com isso porque se livra né? Daquela pessoa você ainda se depara com a possibilidade dele fugir do sistema prisional e retornar a sociedade quando a própria sociedade já o excluiu a sentença condenatória é exatamente uma decisão né? Que 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 impõe a exclusão desse indivíduo do convívio social. Até mesmo quando sai a sentença a população fica mais tranquila sabendo que ele vai estar lá preso. Exatamente, exatamente, é essa ideia. Então por isso a investigação ganha contornos ainda mais relevantes. Então assim nós já fizemos uma série de diligências eh desde as primeiras horas né? Já fizemos uma série de diligências em relação a esse tema ainda existem trabalhos a nossa perícia compareceu na unidade prisional nós fizemos elaboramos um laudo pericial pra poder entender essa dinâmica e e entender o contexto como isso se deu o que eu posso o que eu posso adiantar e antecipar pra vocês é que nós já temos uma linha de investigação eh 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 muito segura do que eventualmente possa ter acontecido e vamos buscar de forma técnica né? Eh eh responsabilizar os eventuais responsáveis. Olha o detalhe. Esses elementos Gilson me permita fazer a pergunta. Claro. Esses elementos eles são aqui da região naturais da região vieram de outra região atuaram aqui eh praticando crimes doutor? Não não na na verdade o sistema prisional ele 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 não ele não define a cautela né? Ele não define a cautela dos detentos por região. Uhum. Então aqui você pode abrigar detentos de qualquer outra parte do estado né? Ou até do país mesmo que tenham praticado os crimes aqui eh em Minas Gerais. Então esses dois indivíduos especificamente não são daqui. Deixa eu procurar entender a dinâmica né? Parece que eles estavam no parlatório conversando com advogado certo? Certo. Até aí tudo bem. Eles conseguiram fugir depois da conversa com o advogado. Exatamente. Tá? Mas do parlatório até a cela não teria que ter um agente acompanhando esses esses presos? Sim e havia havia um agente acompanhando. E eles conseguiram fugir e conseguiram abrir algema? Isso que não tá dando pra entender a história. O que a gente o que a gente apurou até o momento Gilson é que eles conseguiram se libertar se desvencilhar das algemas eh durante esse trajeto durante o percurso entre o parlatório e as celas. Eles conseguiram se desvencilhar das algemas e com isso eles surpreenderam os agentes que não estavam realmente esperando por aquilo ali. Eh a a questão a questão da escalada que eles empreenderam pra poder acessar ou a a parte externa da unidade eh como eles estavam descalços e existe um alambrado que separa os setores a escalada deles foi facilitada porque com os pés livres eles conseguiam fixar os dedos e escalar enquanto os agentes penitenciários que estavam perseguindo estavam todos de bota então eh a escalada a velocidade de subir ela é realmente diferente mesmo assim um deles chegou a ser alcançado ele entrou em luta corporal com o agente que o alcançou eh mas ele acabou derrubando o agente do alambrado né e conseguiu passar pro outro lado e ganhar a área externa no caso. Não é permitido doutor né? Não de repente quando o policial não alcança não sei se é permitido o senhor como delegado pode falar usar bala de borracha pra esse caso? Se eles tivessem equipado com esse equipamento naquele momento. Poderia. Sim. Sim, mas naquele momento eles não estavam equipados com isso. E deveria tá? Em tese sim. Porque na verdade você tirar um preso de alta periculosidade. Condenado a cento e sete eu penso desse jeito. Posso tá errado. Eu vou até corrigir aqui eu falei agente penitenciário mas vamos falar polícia penal porque daqui a pouco tem gente reclamando. É é polícia penal. Tudo bem. Polícia penal nós falamos agente mas já tá corrigido. Vamos falar policial penal. Eh eu acho que pra tirar um preso dessa de alta periculosidade de uma de uma cela você levar o cara no parlatório você tem que tá todo preparado. Você tem que tá com bala de borracha, tem que tá com trezentas algemas lá pra segurar o carro. Você não sabe. Aí aconteceu a fuga. Exatamente essa essas respostas que nós estamos buscando na investigação. O o departamento penitenciário ele ele tem uma série de protocolos de segurança Gilson que nesse caso específico nós percebemos não foram observados. Né? Se todos os protocolos de segurança tivessem sido seguidos ali muito provavelmente essa cena não teria acontecido. Poderia acontecer mas né? Exatamente. Exatamente. E pra você ter ideia eu tive lá na penitenciária outro dia pra entrar uma burocracia pra entrar e eu não consegui entrar eu falo pra você que eu não consegui entrar fui atendido lá pediram né? Pra dar o recado enfim não consegui entrar na penitenciária e os caras conseguem fugir. É. São essas. E a população realmente. Essas perguntas que a gente tá procurando responder. E isso deixou a população alarmada pela pela periculosidade dos caras. E a pergunta que eu fiz aqui pra 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 o doutor eh Taironi é baseada exatamente no suporte aqui fora pra eles. Se eles não são daqui tem que ter apoio aqui fora. Alguém tem que dar respaldo pra que eles fiquem aqui descalços. Não são daqui. Não conhecem a região. Alguém aqui de fora apoiou. Sim. Sim. Isso também tá sendo objeto da apuração. Eh a gente acredita aí já tá com uma fase como eu disse mais avançada e como envolve muitos muitos policiais e muitos atores envolvidos nisso a gente não pode descartar absolutamente hipótese alguma. Nós não vamos fazer aqui um pré-julgamento como eu disse o critério de apuração é um critério técnico. Nós trabalhamos dessa forma a polícia civil não investiga pessoas investiga fatos. As pessoas que estão envolvidas nesses fatos. Então eh eh nós vamos fazer um trabalho procurar fazer um trabalho técnico de forma célere mas sabendo que se trata de uma investigação complexa porque são muitas pessoas envolvidas. Naquele momento ali pra você ter uma ideia na só na ocorrência que foi que foi feita nós temos mais de quinze policiais penais envolvidos que estavam no local naquele momento. Então eh já foram ouvidos? Todos já já estão sendo ouvidos inclusive. Eh a gente tá buscando entender então essa dinâmica o papel de cada um e se os protocolos de segurança foram rigorosamente seguidos e observados porque eh na análise preliminar que nós fazemos pode ter havido uma sucessão de erros talvez de mais de uma pessoa que possibilitou essa fuga. Dê adeus ao aluguel com aprelar casa o apartamento a partir de cento e cinco mil reais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue três sete dois dois onze dois três ou mande uma mensagem para nove 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 quatro zero zero cinco zero nove. Autoescola Ivo Vardiero veículos com ar-condicionado, sala de aula climatizada. Coronel Domiciano cento e onze telefone três sete dois dois um três quatro dois. Eletroprimos materiais elétricos, lustros, luminárias e grande promoção de lâmpadas LED. Eletroprimos no início da Getúlio Vargas. Sema eletrificações, serviço de eletrificação rural ou urbana é com a Sema eletrificações. A Sema divide o valor do seu serviço em até dez vezes sem juros. Televendas três sete um nove um zero zero. A Financial empréstimos tem uma novidade pra você. Agora é uma corretora de seguros. Seguros de carro, vida e residencial. A Financial também tem financiamento e refinanciamento de veículos com as melhores taxas. Fale com a Bete ou a Carol. Financial, doutor Silveira Brun Centro. Telefone via WhatsApp três dois três sete dois dois quatro três oito zero. Você quer ter uma arma de fogo? Vá, toca do pescador e companhia e lá você vai saber como adquirir sua arma pra poder manter sua segurança em sua residência ou zona rural. Equipe credenciada no exército e polícia federal. Avenida Monteiro de Castro trezentos e quarenta e seis na barra. O telefone é o três dois oito sete zero dois oito dois três oito você vai falar com o Hernani. Só nas drogarias ultra popular você encontra vitaminas exclusivas do laboratório catarinense. Cálcio MDK com alto teor de magnésio e o cálcio cálcio digo K dois. Vitamina imunidade com alto teor de vitamina C. Cobre e zinco. Ômega três importado legítimo óleo de peixe com mil miligramas. Não aceite imitações. Entrega grátis. Telefone nove 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 sete sete zero sete meia zero zero. Repetindo nove 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 sete sete meia zero zero. Mater Matergil materiais para construção e acabamentos. Loja toda reformada com variedades em acabamentos porcelanatos louças metais e tintas. Benedito Valadares quatrocentos e trinta e seis na barra. Telefones três sete dois dois cinco zero zero três sete dois dois cinco oito três cinco. Siga a Matergil no Instagram e tenha acesso às promoções. Gilson Júlio. Bom doutor Tarane falando ainda da fuga né? Tivemos também uma fuga na cidade de Eugenópolis né? No presídio de Eugenópolis que foi totalmente diferente dessa fuga aqui de Murié. Lá eles usaram uma Tereza enfim né? E aí? Alguma novidade também nesse caso? E foi um 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 cara que deu muito trabalho diga-se de passagem pra polícia militar pra ser preso tá? Deu muito trabalho e mais uma vez né? Houve não sei se houve falha enfim o certo é que a fuga aconteceu e o cara também de alta periculosidade né? Ladrão de carro né? Fez uma família refém a polícia custou pra colocar a mão no no nesse cara e foi embora de novo e aí? É também nesse caso foi instaurado um inquérito policial as causas também estão sendo apuradas mas nós ainda não temos uma conclusão efetiva do que aconteceu nesse caso as oitivas também estão sendo feitas diligências também estão sendo feitas pra gente apurar e atribuir eventual responsabilidade aí a quem quer que seja. Importante deixar claro isso Gilson a polícia civil ela trabalha de forma reativa a polícia investigativa como vocês sabem então depois do fato ocorrido o que a gente busca é imprimir uma celeridade até pra dar uma resposta rápida aos crimes mas uma resposta rápida que seja eh com responsabilidade de maneira segura pra atribuir responsabilidade a quem tenha e pra excluir também obviamente de quem tenha até porque a polícia civil não tá aqui pra perseguir ninguém. Se a gente entende pelos elementos que determinada pessoa não praticou uma conduta ou que praticou de um jeito diverso nos cabe né? Eu como autoridade policial cê tem que relatar isso e dizer o porquê disso. O delegado tem essa prerrogativa e ele expõe ali o seu entendimento de acordo com os elementos que são colhidos durante a investigação. Então é nesse sentido que a gente tá caminhando com responsabilidade mas sem perder o foco de que eh eh pela relevância e repercussão dessas ações essa resposta tem que ser dada no menor prazo possível. Tiver que cortar na própria carne corta. Sem dúvida. Não tem isso. Sem dúvida. O nosso trabalho é esse. Tá certo. Eh no último sábado uma idosa de setenta e seis anos um crime que chocou toda a população do entorno ali doutor Gleitson esteve ali depois que tomou conhecimento tava no plantão inclusive tava fazendo um flagrante né? Ele esteve no local acompanhando juntamente com toda a equipe a quem os manda um abraço a toda a equipe da DHPP ô Jorge depois que tomaram conhecimento todos todos até policial que estava de folga foi ao local pra tentar solucionar e fazer os primeiros levantamentos eu quero aqui doutor Tarone que o senhor leve o abraço o agradecimento a todos da sua equipe da DHPP que se empenharam pra esse pra esse caso do último sábado que foi um caso covarde tá? Uma senhora de setenta e seis anos tava na sacada de casa regando as plantas e acabou atingida Jó por um tiro na testa por um tiro na testa e eu gostaria que o doutor Gleitson falasse melhor desse caso o que que já pra gente sabe que tá muito precoce ainda né? Tá muito prematuro pra trazer informações dependendo da informação pode até atrapalhar as investigações e a gente não quer isso a gente quer solução né? E eu tenho certeza que o doutor Tarone breve vai trazer uma resposta tá? Tenho certeza que os levantamentos estão bem avançados né? E agora com reforço do doutor Gleitson também é o um delegado que tá aí eh juntamente com o doutor Tarone fazendo um belo trabalho e é o segundo homicídio que ele já vai no local e eu discutia isso ontem com o doutor Rangel aqui eu falei da importância de você ter um delegado juntamente com a equipe no local do do momento do fato aconteceu o delegado presente e hoje nós temos isso aqui né? O doutor Tarone também acompanhando e o doutor Gleitson esteve lá juntamente com toda a equipe o tenente Reinaldo que é o comandante da 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 companhia da Polícia Militar o oficial da Polícia Militar esteve isso é bom Jorge porque eles ali trocam ideias e começam os levantamentos foi o que aconteceu né? Isso doutor Gleitson? Isso Júnior eh isso é um trabalho né? Tá sendo desenvolvido em conjunto eh por mim com o doutor Tarone na da da delegacia de homicídios foi um fato que causou né? Grande comoção social inclusive em nós policiais motivo pelo qual exige né? Um combate enérgico né? E eu e o que eu repiso sempre das instituições é o que tá sendo feito então logo tomei conhecimento dos fatos né? Que inclusive foi por meio de um dos nossos investigadores desloquei no local acionando a equipe que prontamente se fez presente já no local né? Eh de fronte lá o corpo da vítima foi possível já estabelecer uma suposta trajetória né? Do projétil com o que fez que nós realizássemos trabalhos iniciais e descobríssemos ali no local mesmo né? A residência dos supostos autores. Essa senhora que é uma senhora de setenta e seis anos a dona Neuza ela tava na sacada da sua residência na rua Hélio Torches né? Rua doutor Hélio Torches e foi atingida por um disparo em tese ascendente ou seja que veio de baixo pra cima compatível com a residência ao que tudo indica dos nossos investigados. De posse dessas informações preliminares e do estado flagrancial que eu entendi naquele momento e também da autorização do locador da casa adentrando nesse imóvel né? E dentro desse imóvel encontramos fortes elementos de convicção que já estão aquilatados no inquérito policial que delimitam autoria mecânica e ao que tudo indica motivação dos fatos. É importante dizer Gilson que dentre esses elementos né? Foram encontrados certa quantia em dinheiro de aproximadamente nove mil reais aparelhos eletrodomésticos comumentes e com resquisa de droga utilizados para refino notadamente cocaína e se tratam também em de pessoas já conhecidas inclusive já que foram alvos de investigações qualificadas aí até mesmo presididos pelo doutor Tayroni. A investigação ainda está em andamento né? Como todos nós sabemos o sigilo das investigações que até mesmo que preconiza o código de processo penal ele visa segurar a eficácia do resultado útil do inquérito policial motivo pelo qual nós não podemos aqui por questões óbvias e jurídicos também né? Declinar maiores detalhes. Com relação a mecânica dos fatos que é um dado objetivo que se pode dizer é que se tratava inicialmente de uma briga entre quatro pessoas divididas em dois casais e de um terceiro amigo de um casal. Essa briga ela se iniciou eh momentos antes do fato danoso que ia ocasionar a morte da senhora Nilce né? e progrediu evoluiu pra esse fato em que durante essa discussão um dos casais né? Teria se apossado de uma pistola ao que tudo indica ponto quarenta efetuado de três a quatro disparos em direção a esse outro casal e um desses disparos atingiu a senhora Nilce Maria de setenta e seis anos. Inclusive no local foram recolhidas cápsulas né? Eh três cápsulas se não me falha a memória né? Desses disparos que foram efetuados não é isso? Sim foram recolhidas cápsulas no local na residência e também próximo do corpo da vítima. Então estamos perto né? De de elucidar esse caso então. Sim o caso tá bem delimitado a linha de investigação traçada já em Madura no entanto Gilson eh como nós a polícia civil principalmente né? Através do inquérito policial lida eh com direitos e garantias fundamentais a celeridade também tem que ser compatível com questões fundamentais como o direito à pressão de inocência e etc. Então assim de forma coerente mas não a só dado inquérito policial já tá bem maduro e ao que tudo indica né? Será concluído aí nos próximos dias. Doutor Taironi a gente presencia muito cenas desse 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 estilo no Rio de Janeiro, São Paulo que a gente falava ontem né? É a bala perdida e a segunda já que tivemos o caso do motoboy que inclusive já está solucionado o autor preso né? E agora mais esse caso. É infelizmente Gilson o que a gente tem percebido é uma escalada maior da violência isso não é um fenômeno de Murié é um fenômeno a nível nacional a gente percebe isso muito embora Minas eh tenha sido muito muito combativo né? Na redução da criminalidade, o trabalho da polícia militar, o trabalho da polícia civil tem surtido esses resultados, a gente tem ano a ano aí verificado essa redução de índices de criminalidade principalmente da criminalidade violenta eh mas são são ações e comportamentos que fogem completamente ao controle né? A gente já falou disso aqui outras vezes de que em tese caberia a polícia militar fazer uma ação policial preventiva e a polícia civil fazer uma ação policial repressiva, investigativa, mas a a rigor a rigor essa prevenção ela é impossível de ser feita da forma como se pensa e se imagina né? Cê não tem como colocar um policial militar em cada uma das esquinas aqui da cidade em lugar nenhum é feito dessa forma. Então eh são são comportamentos aí eh imprevisíveis né? Que a gente lamenta muito pela morte né? Dessa idosa lamenta o luto da família eh a gente consegue mensurar muito embora não sinta a gente consegue mensurar toda a dor e tal principalmente por uma morte estúpida como essa e o que nós policiais civis podemos fazer eh contra isso é exatamente entregar pra sociedade né? Não é entregar a cabeça de alguém como o doutor Gleidson colocou é fazer uma investigação qualificada pra levar esse suspeito a ser julgado né? Da forma como a legislação e pagar pelo crime que cometeu. Exatamente então eh tem sido muito comum após esses eventos eh eh as pessoas né? Se revoltarem e cobrarem uma resposta rápida e elas estão certas em relação a isso. A sociedade clama por isso. Como eu falei no início eh eh é um trabalho complexo pra você investigar e apontar efetivamente a autoria de um crime desse. Depois cê tem todo um julgamento que também é complexo e aí a gente acaba emendando um assunto no outro porque depois que o cara é julgado e é considerado culpado e ele finalmente é encarcerado cê pensa que acabou e que tá resolvido a sociedade tá segura não o cara foge. Então aí você reinicia todo aquele ciclo. Cê tem que voltar, investigar, tentar capturar de novo, então a gente infelizmente lida com isso, não é em Muriá, é no Brasil, é a nossa realidade, mas nós estamos firmes aí preparados pra esses desafios. Pra gente fechar o plantão hoje, eu gostaria mesmo de agradecer a presença, né? É muito complicado a gente trazer dois delegados de uma vez, mas nós, né? Conseguimos. Eu gostaria que você trouxe alguns números aí da delegacia de homicídios, gostaria que você fizesse um balanço pra gente. Nós estamos eh nós estamos no mês de maio, né? Finalizando aí o mês de maio, temos um total de quatorze ocorrências entre homicídios tentados e consumados na cidade, infelizmente até agora, são sete homicídios consumados, sete sete tentativas de homicídio e e assim como nos outros anos o índice de apuração da DHPP tem mantido aquela eh aquela lógica e aquela constância, né? Eh dos sete homicídios, por exemplo, consumados até o momento, quatro estão praticamente esclarecidos. Então, a gente vai continuar nesse trabalho, né? Infelizmente são números que a gente não gostaria nem de apresentar aqui, mas eh como eu disse anteriormente, nós estamos preparados pra esse desafio. A vinda e o reforço do doutor Gleidson aqui conosco eh atuando nessa cooperação, muito embora seja delegado titular em Miradouro, mas cooperando aqui em Muriaé, que é uma cidade que ele conhece, né? Com a criminalidade que ele também conhece, já traz essa bagagem de outro trabalho, eu acho que isso vai somar e agregar muito, vai fazer uma diferença aqui na cidade, como você bem colocou, já tá fazendo essa diferença e a gente espera com isso poder chegar o mais rápido possível na solução desses casos. Certo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação, obrigado pela disponibilidade de vir aqui, a gente sabe que a delegacia de homicídios, né? Tem muito trabalho, você ainda tem inteligência, tá? Pra tomar conta, então ele, né? O Jorge fez questão de vir aqui emprestar. Doutor Taironi, ele é um delegado. Conversar com a sociedade. Ele é um delegado diferenciado, que você convida ele, ele vem e gosta de prestar contas, ele ele fala eu só eu vou, mas eu quero prestar contas, então o espaço tá sempre aberto, os microfones estão à disposição tanto da polícia civil como polícia militar, enfim, né? De qualquer órgão. O importante é a gente trazer, eh, colocar a população a par do que tá acontecendo. E eu convidei justamente porque esse assunto foi um assunto que mexeu com a população, como foi o do motoboy, que nós fizemos a matéria, né? O motoboy, o cara trabalhador, o menino sonhador, que acabou perdendo a vida de graça, de graça. Mas graças a Deus, doutor Taironi eh deu a resposta, né? O autor já está preso, a gente sabe que não, 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 não passa a dor da família, mas eu acho que só de saber que a pessoa que cometeu o crime está pagando, eu acho que já dá um alívio. Então mais uma vez, parabéns pelo trabalho da DHPP e parabéns pela aquisição do nosso querido Gleidson, né? Doutor Gleidson Souza, que agora faz parte da Polícia Civil como delegado. Chegou à disposição, Gilson. Doutor Gleidson, mais uma vez, muito obrigado pela participação, espero que cê volte mais vezes aqui, né? Eu que agradeço, Gilson, estamos sempre à disposição aqui pra prestar conta da sociedade, do serviço prestado pela Polícia Civil. Ô Jorge, o plantão volta amanhã, a partir de onze e cinco aqui. O crime não compensa. Aconteceu? Está no plantão de polícia da Rádio Muriel. e aí, o site da Rádio Muriel. E aí, que é muito bom. E aí, que é um problema. A Rádio Muriel. E aí, que é um problema.